Olha o que eu achei! Materiais escolares que eu usei muito em 2004. Começando por esse estojo da Bratz. Eu amava Bratz, tipo, muito. Eu era Jade. Dentro é um pouco detonado, porque eu tinha 6 anos. Nossa, gente, tá. Coraçõezinhos. Essa caneta da Barbie, eu achava ela a maior sensação, porque era, tipo, uma Barbie e uma caneta. Tá bem grudenta e é claro que não funciona mais. Marca textos do Pokémon. Eu era fissurada em Pokémon. Rosa do Jigglypuff. Roxo do Gengar. Verde do Bulbasaur. E amarelo do Pikachu. Ainda tem tinto no amarelo. Vou usar. Aí temos o Clips da Hello Kitty. Esse negocinho pra furar o papel. Tesourinha. E esse carimbinho do Keropi.